Luiz Suárez, bem desarrumado no campo de defesa ao Vila Real, Suárez de cabeça erguida, joga lá do outro lado, Lionel Messi dominou, tacar a cara com o Mário, bateu, Neymar, goooooool, Neymar, é do Barcelona, o trio trabalha e chega a 99 gols da temporada, o Sambinha ali do Neymar, a jogada que nasce pela direita com o Luiz Suárez, ele manda lá do outro lado pro Lionel Messi, olha só, a movimentação do trio MSN, o Messi para a bola, domina, bate, acho até que estava tentando o chute direto pro gol, o chute, sofreu um leve desvio no meio do caminho, Neymar, de olho na jogada até o final, acreditando, e realmente né, ela desvia no Mário Gaspar e fica na medida pro Neymar, olhada marota ali pro Bandeirinha pra confirmar a posição legal, ele se estica e de biquinho deu uma cutucada, placar aberto no Camp Nou, o Solim, um para o Barcelona, zero para o Vila Real, a começar pela... ...condição legal, Bacambu partiu pra dentro da área, ele bateu na saída do goleiro, goooooool, Bacambu, é do Vila Real, posicionamento esquisito do sistema de defesa do Barcelona, ficaram no mano a mano, dois contra dois, dois atacantes do Vila Real contra dois zagueiros do Barcelona, você vai rever, o Bacambu dá uma recuada, me parece que o Serge Roberto dava condição legal pro Bacambu, aí ele gira, parte na velocidade, especialidade da casa, vai ali pra dentro da área, ergue a cabeça, só tira do Ter Stegen, o jogo está empatado no Camp Nou, Bacambu, número 17, agora tem 11 gols no campeonato, 1 a 1 no placar, Barcelona e Vila Real, Solim. Depois do gol, o Vila Real começou a jogar mais solto, incrivelmente, começou a jogar melhor, e começou a criar chances, o Barcelona mostrou alguns déficits na parte defensiva, e agora jogou uma linha... ...seguiu o Barcelona, conseguiu a recuperação ainda no ataque, Vila Real Messi, drible curto, ajeita no pé esquerdo, ele bate rasteiro... ...gol... ...messi... ...é do Barça... ...sens, sem gols do trio MSN na temporada 2016-2017. ...graças a Messi, ficou com o rebote, deixou o adversário falando sozinho no drible curto, ó, espaço curto, deixou caído o Rodri, aí ajeita no pé esquerdo... ...ia se posicionando mais ali pro canto direito, o goleiro Fernandes, ela desvia no meio do caminho, ...e vai exatamente pro fundo do gol, o campo esquerdo, chance zero pro goleiro do Vila Real... ...Rionel Messi, camisa 10, centésimo gol do trio MSN na temporada, ...Barcelona 2, Vila Real 1... ...Barcelona chega, abertura feita, Luiz Soares trouxe pra dentro da área, tentou ajeitar o pé direito, bateu... ...gol... ...Suares, é do Barcelona... ...o Barça foi esperto pra sair jogando rapidamente, os jogadores do Vila Real teram uma cochilada... ...o campo ficou à disposição do trio MSN, não falta mais ninguém... ...Vem, Neymar o primeiro, Messi o segundo, Soares o terceiro, um pra cada um, sem ciúme... ...a dedicação, dedicando o gol ali aos filhos, à família, Luiz Soares, número 9... ...o Barcelona faz 3 a 1 no Vila Real, chega muito, muito perto da vitória, olha só... ...a jogada que nasce lá do campo de defesa, a deixadinha no Soares, ele puxa pro pé direito... ...para escapar do Álvaro González, bate por baixo do goleiro Martínez, ela toca ainda no Martínez, mas vai pro fundo no gol... ...um pra cada um, superando a marca de 100 gols da temporada, o trio MSN, Luiz Soares, número 9, 3 a 1, Sorin... Bang, 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 o pistoleiro no momento certo... ...quando o Barcelona precisava de liquidar a partida, apareceu primeiro o raio, né... ...para fazer isso, cadê? Sensacional, Neymar, o chute do Soares... ...um pênalti, que não sei se é, pra mim não era pênalti, porque a mão tá muito grudada no corpo... ...ah, não, não, foi na outra, não, tá bem... ...está fazendo seu trabalho pra conquistar a Liga, depois depende do Real Madrid... ...os últimos 4 pênaltis de Lionel Messi na Liga, 4 gols... ...bateu em lados diferentes... ...ele contra Fernandes, a concentração de Lionel Messi... ...o Barcelona pode transformar uma vitória difícil em goleada... ...Messi autorizado... ...vai o Messi, partiu da cavadinha... GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Messi! É do Barça! Acabou, o goleiro caiu, a bola mansamente foi pro fundo do gol do Vila Real... ...acavadinha do Messi, a cobrança na categoria, você tá revendo, ela vai pro centro do gol... ...apostou... Na queda pro canto direito, o Martínez, Lionel Messi aumenta... ...são 4 para o Barcelona, 4 gols marcados, 2 deles pelo Messi, 1 para o Vila Real no campeonato Sorin... ...assassino das áreas... ...e agora, uma cavadinha... ...espetacular... ...sinceramente, ninguém esperava essa finalização do Leo Messi... ...para matar a partida, um abraço com o Suárez, um abraço com o Neymar... ...o trio do MCD sendo... ...intracável... ...e cuidando uma partida muito difícil... ...que apresentou o milagreal que teve a oportunidade...